Ronaldinho Seu drible tem som de espagote Que explode e sacode na hora do gol Essa nossa bandeira Brasileira Estrela que milha, pode engarque, veio alegre Lá de ponto alegre e o grande do sul Grego azul E na Espanha ele ganha a colô de claque Da bola e do mundo ele é Número um Ronaldinho Mas dia com a bola no pé Hoje é na hora do gol O livro se alegría, você é o show Olha que coisa bonita ele jogando O campo se torna um quadro e ele pintando Olha que coisa bonita ele jogando O campo se torna um quadro e ele pintando Pinta aí, ó Uau, como ele joga bonito Ele é o Gala O Senhor Pinta aí Cô